O que é equilíbrio emocional? As pessoas, no geral, vão considerar que quando você não tem emoções negativas, quando você não tem emoções difíceis, quando você tem emoções só boas, você tem uma mente saudável. Bom, do ponto de vista prático, a nossa proposta é que quando você tem a capacidade de vivenciar as emoções problemáticas, sem se tornar muito afetado por elas, isso já pode ser considerado um nível adequado de saúde emocional. A gente está num mundo de Divertidamente 2, nesse momento, e a gente está com uma discussão nas mídias sociais de se aquilo dali é mais ansiedade, ou é mais medo, ou é mais raiva, etc. Com uma perspectiva de que tudo está sendo discutido a partir do que a gente entende da localização do nosso ponto de partida emocional, que é o cérebro. E na perspectiva que você pode chamar mais do Yoga, Tantra, Oriental, Hindu, a gente chama de transegóica. Esse processo das emoções ainda está sendo processado no cérebro, ainda não está sendo criado no cérebro. Como a nossa cultura ocidental hoje em dia perdeu a mão da trilha que a gente poderia chamar de mística, a gente procura entender todos os processos emocionais a partir de uma estrutura analítica. A nossa civilização ocidental vai bastante nesse tom. Só que, mesmo animais não humanos não tendo um neocórtex superior altamente desenvolvido, eles continuam tendo emoções. E isso, para a nossa perspectiva ocidental, vai falar, não, mas é porque está no sistema límpico. Na verdade, aquilo dali, a parte analítica do cérebro está só processando a emoção. Quem está formando a emoção é uma outra parte do cérebro, uma parte do cérebro que, no geral, as pessoas chamam de reptiliano. Ali é o verdadeiro motor, a verdadeira locomotiva do nosso trem emocional. Bom, dentro da nossa perspectiva, essa visão não está completamente descabida, obviamente. Mas, o que o sistema límpico está fazendo é ser a primeira porta de manifestação para dentro do cérebro de um processo emocional. Então, o que a gente propõe enquanto alfabetização emocional? A gente propõe que vocês tenham a capacidade de vivenciar. E não só de entender, de estudar, de acreditar. Pode entender, pode estudar e pode acreditar, não tem problema não. Mas, de vivenciar a perspectiva de que existem seis plexos emocionais importantes no nosso sistema. A galera do yoga já vai ter ouvido a falar de uma palavra chamada chakra. Que, a princípio, bom, não vou entrar aqui nas discussões mais, digamos, epistemológicas da coisa. Mas, o ponto central é, existem, dentro de um estudo que a gente vai considerar mais místico do que no sentido ocidental da palavra científico, uma pesquisa introspectiva, meditativa, de como que no nosso corpo se processam grandes hubs, grandes centros de confluência emocional. Da mesma forma como São Paulo, na América do Sul, sei lá, Nova York, na América do Norte, Hamburgo e Londres, na Europa, sei lá o que, potencialmente Abu Dhabi ou Dubai, vai assim que vocês entenderam, né? O mundo dos aviões, ele gera fluxos para pontos, para chakras mais poderosos, que congregam informações que estão acontecendo em um monte de outros aeroportos. Da mesma forma. Muito do nosso sistema emocional é processado dentro desses seis grandes vórtex de manifestação emocional. Isso, de um ponto de vista teórico, a gente tem a nossa formação de psicologia védica, onde vocês podem entender isso de uma maneira mais teórica. Mas, de um ponto de vista prático, o que a gente quer colocar aqui é que é importante vocês terem uma vivência, que na medida em que você aprende a vivenciar a emoção e gastar a voltagem emocional dela sem que ela te deixe emocionalmente transtornado ou transtornada, você é capaz de vivenciar o seu corpo de emoções, que dentro do Yoguês a gente vai chamar de Manomaya Kosha, e fazer com que essa voltagem emocional ela não crie um estado psicológico subconsciente, inconsciente, instável. Como hoje em dia a gente tem só TV Lisão, show de rock, estádio de futebol, etc., para mobilizar o nosso corpo emocional de uma maneira minimamente ineficiente, tem as maratonas do Netflix também. Você já se perguntou por que as pessoas ficam tanto tempo maratonando no Netflix? e etc. Uma das respostas é porque aquilo ajuda as pessoas a descomprimirem o corpo emocional delas. As pessoas acham que elas estão se entretendo, mas isso é só o que a cabeça delas consegue entender. A coluna delas, que é um ponto importante dessa nossa discussão, ela está aproveitando todos esses cinemas, séries, etc., inclusive esses jogos que as pessoas passam dias afora jogando no celular, para descomprimir o corpo emocional. Então, se você quer ter uma alfabetização emocional segura e efetiva, para que você possa ter uma vida onde você trabalha, onde você estuda, onde você se relaciona com a sua família, onde você se relaciona com a sua parede, onde você se relaciona com a sua comunidade, a sua cidade, etc., e você aprende a evoluir enquanto ser humano, nós convidamos vocês a participar dos nossos treinamentos. agora, em agosto de 2024, até dezembro de 2024, a gente vai estar tendo o nosso segundo ciclo de Suara, Yoga e Chakra Terapia, onde o foco é justamente promover uma alfabetização emocional de uma maneira online. A gente, no primeiro semestre de 2024, já teve o primeiro ciclo, agora em julho de 2024, a gente foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, fazer uns workshops presenciais. E esse programa, ele já vem de um lugar de 12 anos de pesquisa de psicologia védica. Vocês podem ver nos nossos vídeos lá de 2012, 2013, etc., que a gente tem lá psicologia védica módulo 1, psicologia védica módulo 2, etc., e nesses 12 anos de estudo, muito do que a gente vem praticando e vendo que dá um resultado seguro, a gente está trazendo agora para que vocês possam ter essa experiência, a meu ver, bastante barato, no sentido de que o valor, tem coisas na vida que o dinheiro não paga. Para todas as outras, psicologia védica, com o Thiago Namaste. Esse aspecto da alfabetização emocional é o ponto central de nos elevar da condição animal dentro de um aparato homo sapiens para um estado realmente de começar a evoluir enquanto humanidade dentro da condição humana. do ponto de vista dessa teoria, desse paradigma, não é só pelo simples fato de que você está encarnado num corpo humano que isso te torna com um comportamento digno de ser chamado de humano, em vez de ser o animal, sua besta, seu jumento, seu sapo, etc. Bom, então, essa pequena série que vocês vão assistir tem o propósito de fazer vocês terem um pouco de informação sobre o assunto e virem a participar desses nossos workshops da nossa formação, onde vocês podem ter uma experiência e uma transformação da vida de vocês. E é claro que se você trabalha com isso, se você trabalha com Ayurveda, se você trabalha com yoga, se você trabalha com medicina chinesa, se você trabalha com psicologia, também serve, ou qualquer outra área de pessoas que se relacionam com a questão do como que eu lido comigo mesmo, a galera do coach, a galera da mentoria, todos esses campos de ação, inclusive se você é fisioterapeuta, se você é médico, se você é engenheiro, também pode, gente, porque todo mundo meio que acaba tendo que lidar com cliente, tendo que lidar com chefe, etc. Mas principalmente pessoas da área da saúde, onde a questão de uma estabilidade emocional é importante para a gente poder fazer um processo de melhora da nossa rotina e da nossa qualidade de vida, esse curso, ele é um curso instrumental, agora eu estou falando do workshop, que a princípio vai ser praticamente todo segundo sábado do mês, de agosto, setembro, o outubro vai ser no dia 19, aí é por conta do dia das crianças, em vez do segundo vai ser terceiro, e aí novembro e dezembro, são cinco sessões de três horas, de três às seis da tarde, ela fica gravada e é ideal vocês fazerem presencial, é verdade, mas nem sempre a vida, digamos assim, karmicamente permite. Então, se vocês querem informação para se inscrever, dá uma olhada aí na descrição, porque a gente tem uma promoção para os doze primeiros inscritos, tá bom? Se você já assistiu até aqui, lá vai o mantra. Namastê. Tiago, Namastê. E será um prazer compartilhar essa gloriosa vivência e conhecimento de Chakra Terapia e Suara Yoga com vocês. Aguardem a inscrição de vocês, qualquer coisa comenta aí no vídeo também. Namastê. e aí e aí